Meu nome é Lauro, tenho 32 anos e sou estudante da turma de outubro de 2019 da Tribe aqui em Belo Horizonte. Eu sou alagoano, me mudei pra cá pra BH em mais ou menos dois anos. Vim pra cá inicialmente porque minha namorada à época passou no doutorado aqui e resolvi acompanhá-la. E vim pra cá fazendo o ofício que eu já tinha minha formação. Eu sou formado em Direito e advoguei por mais de 10 anos na minha vida, alguns deles aqui em Belo Horizonte. Meu planejamento foi feito basicamente fazendo economias mesmo, né? E quando resolvi fazer a mudança, eu comecei estudando em casa, com os materiais na internet, apostilas, vídeos. Mas eu percebi que esse estudo não estava sendo muito proveitoso porque eu não sabia exatamente como aplicar aquelas ferramentas e pior, como ingressar no mercado de trabalho com o conhecimento adquirido. A minha primeira impressão da Tribe foi, no mínimo, assim, olhar a escola e dizer que foi um projeto bastante ousado, sem dúvida. Mas como eu já estava mudando, a minha mudança de carreira por si só já foi uma decisão ousada, Achei que foi uma boa combinação. A Tribe confia no estudante, que vai aprender tudo e vai ingressar no mercado de trabalho, como o estudante confia na Tribe. Porque, afinal de contas, como a Tribe não cobra nada pelo aluno, só vai cobrar após um determinado rendimento, e isso dá uma confiança enorme na gente que a gente vai aprender o máximo possível para ingressar no mercado. Minha experiência na Tribe está sendo muito boa, tanto porque eu venho para um ambiente onde eu tenho um time com vários professores aqui que nos indicam o melhor material, nos apontam o melhor caminho a seguir, nos apontam as melhores práticas em programação, e, ao mesmo tempo, tem uma equipe de facilitadores que nos ajuda, tanto com relação a nos mantermos sempre atualizados com o conteúdo, e, ao mesmo tempo, nos manter já nos dando os toques, os conselhos, as dicas, para que a gente tenha uma melhor postura no mercado de trabalho, no ambiente de programação. E isso, com certeza, fará toda a diferença quando eu terminar o meu curso e me lançar no mercado de trabalho. O que eu mais gosto da Tribe, além do ambiente descontraído que todos temos, e da transparência, que é um valor irrenunciável da Tribe e de todos que dela participam, eu gosto bastante dos momentos onde nós conseguimos tanto trabalhar vários conceitos que aprendemos na aula, que fazemos isso todo o dia, além disso, os momentos de descontração que temos no início e no final da aula. Eu admito que eu tinha expectativas altas ao ingressar aqui na Tribe, mas, ao entrar aqui, a Tribe conseguiu superar as minhas expectativas, porque eu admito que eu pensava que, realmente, eu iria entrar numa escola de programação, onde eu iria aprender somente os conselhos de programação. Mas esse diferencial com relação à postura, a uma boa apresentação em redes sociais, como conversar, como interagir com as pessoas, realmente superou bastante as minhas expectativas aqui na Tribe. Meu maior sonho? Atualmente, meu maior sonho é poder trabalhar, assim como eu ando lá no Nordeste, de bermuda e chinelo, numa boa, sempre, todo santo dia, numa empresa de programação. Eu acredito que a Tribe vem me ajudando a alcançar esse sonho, porque, além de ter um ambiente bastante descontraído, que eu vejo aqui, de todos os meus colegas, os professores, a gente, nos bate-papos com as empresas que sempre vêm para cá, convite da escola, a gente aprende que o importante para um bom programador é ter os bons conhecimentos técnicos e ser uma pessoa de fácil relação entre os colegas. E a Tribe vem ensinando a gente exatamente a ter esses dois pontos. O recado final que eu dou para aqueles que estão pensando em ingressar aqui na Tribe é que, sim, venham, venham estudar, venham para cá, candidatem-se, participem do processo seletivo, porque aqui na Tribe você vai encontrar um ambiente bom para aprendizado, você vai encontrar um ambiente de paz, um ambiente de cooperação, que com certeza vai nos auxiliar a crescer profissionalmente e também pessoalmente. A Tribe, 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 a Tribe